A gente vai se organizando. Bom, queridos, hoje a gente vai conversar sobre os eixos temáticos da redação do Enem. Eu acho que esse é um dos temas mais fundamental para a gente entender a redação do Enem, porque é uma das maneiras como o Enem avalia vocês em diferentes competências. Então eu vou tentando trazer para vocês de forma pausada, para vocês irem vendo os exemplos, mas qualquer dúvida vocês podem me perguntar aqui no chat que eu vou respondendo. Primeiro vamos entender o que são os eixos temáticos. Sempre o tema da redação do Enem tem duas ideias que se correlacionam. Então os eixos temáticos são essas ideias que completam o tema, que produzem o tema, quando elas estão sendo pensadas de maneira relacionada. Então é por isso que eu coloco aqui para vocês que os dois eixos temáticos, ou três, enfim, dependendo do ano, eles sempre são ideias que dependem imediatamente uma da outra. Vocês não podem, por exemplo, fazer uma prova de Enem e falar somente de um eixo temático, porque vocês serão penalizados. Vocês precisam sempre correlacionar essas ideias. Então é muito fundamental que vocês consigam fazer a interpretação, primeiramente, desses dois eixos temáticos, porque geralmente o Enem traz dois, como se fossem dois temas relacionados, dois temas dentro de um. Então vamos ver os exemplos aqui que eu trago para vocês. Eu peguei os últimos temas do Enem, de 2016 para cá, para vocês verem que é muito mais fácil o Enem trazer dois temas, dois eixos temáticos dentro do tema, do que apenas um. Então, por exemplo, em 2016, vocês tinham que falar sobre caminhos para combater a intolerância religiosa. Qual é o eixo temático que se encaixa nesse tema aqui? O que o Enem espera de vocês? Que vocês falem, né, que como eu destaco, da intolerância religiosa. Então, como eixo temático, vocês têm a intolerância religiosa, vocês precisam falar sobre ela. É isso que vocês precisam dizer no texto de vocês. Esses caminhos para combater o problema vão aparecer depois na proposta de intervenção de vocês. Ou seja, quais são as medidas que vocês estão sugerindo para combater o problema. Vocês não vão ficar falando no texto de vocês sobre caminhos ou sobre combate. Vocês vão falar sobre intolerância religiosa. É importante que vocês sempre lembrem que o Enem, ele é um tipo de prova que pede para que o candidato pense em uma problemática social do Brasil. Então, em alguns momentos, em alguns anos, vejam que o Enem coloca já no tema tal problemática no Brasil. Mas ele não coloca sempre, vejam que em 2018 ele não colocou. Mesmo assim, essa é uma prova que necessita que vocês tragam em alguns dos parágrafos a ideia do Brasil. Vocês precisam trazer esse problema para dentro do nosso contexto, até porque vocês vão, né, lançar mão de órgãos do governo federal para poder resolver o problema. Então, não faria sentido, por exemplo, se vocês ficassem falando de como funciona a intolerância religiosa nos Estados Unidos e aí trazendo para o Ministério da Educação aqui no Brasil resolver o problema. Então, lembrem sempre de que, apesar do Brasil não ser necessariamente um eixo temático, ele é o contexto, ele é o cenário em que vocês precisam discutir essa problemática, tá? Então, assim, lembrem de que o contexto é o Brasil e o tempo é a contemporaneidade. Então, todas as provas que vocês forem fazer de Enem, vocês têm que trazer esse problema para a atualidade. Vocês não podem, por exemplo, só falar da intolerância religiosa como foi com a chegada, com a trazida das pessoas que foram escravizadas no Brasil. Vocês não podem só falar desse contexto da escravização e trazer a intolerância religiosa. Vocês têm que trazer para a atualidade. Então, por exemplo, o contexto da escravização e a forma como se deu, como se originou a intolerância religiosa lá, é um contexto histórico, um repertório sociocultural. Mas vocês precisam trazer, a partir desse repertório, teses que falem sobre o Brasil contemporâneo e como essa intolerância se manifesta ainda hoje. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui no chat. Tem que falar como combater? Sim, tu vai falar como combater na tua proposta de intervenção. Então, por exemplo, tu vai me perguntar sobre a intolerância religiosa. Tu pode dizer, por exemplo, que a intolerância religiosa, ela está imediatamente relacionada, né, ao racismo. E aí, tu vai falar de religiões de matriz africana e mostrar como que isso está relacionado a intolerância religiosa e racismo. E aí, quais são os caminhos para combater isso? Tu vai me propor na conclusão, né? Tu vai propor ações, vai propor medidas, vai propor caminhos para que essa problemática seja resolvida. O Enem é um tipo de prova em que vocês sempre precisam apresentar os problemas em relação a esse eixo temático. Porque senão não faz sentido vocês produzirem uma proposta de intervenção. Afinal de contas, a proposta de intervenção é uma forma de resolver ou de amenizar um problema. São dois focos, como combater e o que é a intolerância religiosa? Não, porque como combater não é um argumento teu. O como combater é a tua conclusão, é a tua proposta de intervenção. Durante o teu texto, nos teus dois desenvolvimentos, tu não vai ter um argumento sobre como combater. Como se faz o combate da intolerância religiosa? Tu vai falar, por exemplo, o que precisa ser combatido. Dentro desse contexto da intolerância religiosa, o que tem de problema no Brasil? Por que a intolerância religiosa é um problema? Por exemplo, parece uma pergunta idiota, né? Mas essa resposta pode ser um argumento. Por exemplo, é um problema porque ela assassina pessoas negras. Pessoas negras são, ou melhor, pessoas negras são assassinadas em função da intolerância religiosa. Porque ela está imediatamente relacionada ao racismo. Agora, por exemplo, né, esse caos mundial que está acontecendo no Afeganistão com o Talibã. Muitas pessoas estão sofrendo xenofobia na internet em função das suas crenças. Então, a intolerância religiosa, ela se manifesta de diversas maneiras. Mas, claro, eu trouxe o exemplo aqui da correlação com o racismo, porque é algo que eu me lembrei muito, assim, do tempo em que essa redação foi no Enem, que foi em 2016. Eu lembro de muitas redações no Atamil, inclusive, que fizeram essa relação. Mas se a gente vai trazer para um contexto que está acontecendo agora, a gente vê intolerância religiosa na internet, como se todas as pessoas muçulmanas, elas fossem terroristas, ou elas fossem pertencentes ao Talibã. Isso é intolerância religiosa. E o que que isso tem de efeito? Bom, essas pessoas são perseguidas, essas pessoas sofrem injúrias, essas pessoas são agredidas. Essas são as problemáticas da intolerância religiosa, entende, meu bem? Então, assim, o que que tu vai trazer na tua proposta de intervenção? Caminhos para que isso não aconteça. Então, como a gente combate a intolerância religiosa em relação aos povos africanos? Como que a gente combate a intolerância religiosa em relação aos povos orientais? Tu traz na tua proposta de intervenção, não no teu argumento. Como combater vai ser a tua proposta de intervenção, não vai ser um argumento. Dentro do teu projeto de texto, tu precisa ter dois problemas, né? Duas teses sobre o teu problema, e aí esse como combater aparece como tua proposta de intervenção. Então, na verdade, o que tu tens aqui é um eixo temático. Tu precisa falar de intolerância religiosa. A mesma questão em 2017. Desafios para a formação educacional dos surdos, né? O que que vocês precisam falar aqui? A formação educacional dos surdos. Esse é o eixo temático. É um eixo temático. Eu preciso falar da formação educacional de surdos. Esse é o público-alvo pertencente a esse tema, e eu preciso falar desse público dentro do contexto da educação. Então, o meu eixo temático precisa trazer de que forma as pessoas surdas devem ser inseridas na educação formal, por exemplo, de maneira inclusiva e não excludente. Cada um desses temas, a gente tem bastante exemplo do que está acontecendo no mundo hoje, né? Fico pensando agora, por exemplo, na fala do ministro da educação de pessoas com deficiência atrapalham a aula, algo assim que ele disse, né? Então, esse tipo de comentário, por exemplo, é um comentário que vai exatamente ao contrário dessa proposta aqui da prova, que era pensar em que era pensar em formas de incluir sem promover esse tipo de exclusão, sem promover esse tipo de preconceito em relação às pessoas que precisam de uma ou de outra atenção diferenciada, enfim. Agora, aqui nesse tema de 2018, e como eu falei para vocês, mesmo que o tema não traga no título Brasil, vocês precisam trazer na prova o texto para fazer sentido para o projeto de texto, vocês têm dois eixos temáticos já, porque vocês têm manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Por que que são dois eixos temáticos? Porque eles precisam, essas duas coisas precisam estar correlacionadas. Por exemplo, manipulação do comportamento do usuário. Bom, a gente pode ser manipulado de uma série de formas, né? Por exemplo, se aqui necessariamente está pensando uma manipulação específica a partir dos algoritmos. Então, assim, eu não posso só falar que os usuários são manipulados na internet. Eu preciso dizer que essa manipulação, ela é possível de existir em função do controle de dados que tem na internet, entendem? Então, assim, se eu falar, por exemplo, e isso foi uma discussão que aconteceu muito na época em que essa redação saiu no Enem, que eram as fake news. As fake news são uma forma de manipulação, né? Então, por exemplo, se vocês clicam em fake news, os dados ali, os algoritmos entendem que vocês são consumidores desse tipo de conteúdo. Mas eu não posso só falar na minha redação que as fake news são uma forma de manipular os usuários da internet. Eu tenho que dizer que essa manipulação é possível porque existe um mecanismo que consegue ter acesso ao tipo de conteúdo que a gente acessa. Entendem? Então, eu preciso correlacionar essas duas coisas. Eu também não posso só falar que na internet, por meio da internet, é possível de as empresas ou, enfim, sites acessarem aquilo que a gente gosta de ver. Eu preciso dizer que isso é um tipo de manipulação. Ou dizer que, a partir disso, existe uma manipulação. Então, por exemplo, quando eu entro no meu Facebook, Instagram, redes sociais, enfim, eu vejo muita propaganda de livro e muita propaganda de sapato. Que é basicamente o que eu compro na minha vida. Livro e sapato. E, geralmente, é coisa relacionada às princesas. Tanto que a minha brusinha hoje é de princesas. Tudo. E tem épocas que eu entro no meu Instagram e tem brinquedos da Bela e a Fera das formas mais variadas possíveis. Porque é basicamente o que eu consumo na internet. Então, eu sou uma cadelinha dos algoritmos. Eu sou uma pessoa completamente manipulada. E, inclusive, acho ótimo. Eu vi uma vez no YouTube até um cara dizendo assim, Ah, se vocês não querem ser manipulados, quando entrar ali no Google, que a gente bota assim, sapato das princesas. Aí vai aparecer vários links para a gente clicar no Google. E um vai dizer assim, anúncio. Quer dizer, aquela empresa pagou para a Google para deixar em destaque aquele negócio ali para a gente ver. Aí o cara diz assim, não cliquem ali. Porque quando vocês clicam no anúncio, os algoritmos entendem com muito mais ênfase que é esse tipo de consumo que vocês fazem. Então, ele vai mostrar mais esse tipo de coisa para vocês. Pois eu vou direto no anúncio. Porque é só eu abrir a minha rede social, já tem um catálogo ali para mim. Eu não preciso nem me dar o trabalho de ir lá na Amazon catar livro. Já está ali. Então, eu vou diretamente no anúncio. Por que eu estou dando todo esse exemplo? Porque é esse tipo de comportamento que a prova quer que vocês avaliem. As coisas em correlação. Então, não é só a maneira como a internet funciona a partir dos algoritmos. Mas é como esses algoritmos são usados para manipulação. O que para vocês é manipulação? Isso é importante também de ficar claro no texto. Porque se eu estou manipulando, eu quero que esse usuário tenha um comportamento X. Então, a partir dos dados que eu disponho ali dos algoritmos, a internet nos leva, nos condiciona a ter esse tipo de comportamento. A internet me condiciona a acessar vários livros que... A gente não pode comprar tudo, mas olhar a gente pode. Então, que tipo de comportamento a gente tem por meio desses algoritmos? Para onde os algoritmos nos levam? Por isso que são dois eixos temáticos e que precisam estar correlacionados, tá? Queridos, se eu estou falando muito rápido, me sinalizem que eu vou pausando, tá? Sobre o ano de 2019. A democratização do acesso ao cinema. Tinha aqui muito no texto de vocês que vocês estão falando de falta dessa democratização, né? Ou seja, o grande tema da prova é cinema, é acessar o cinema. Só que o outro eixo temático que precisava vir correlacionado é o fato de que não há essa democratização. Por que eu estou dizendo não há? Porque, como eu falava antes, o Enem, vocês precisam falar de problemas. Porque, senão, vocês não vão ter o que resolver lá na proposta de intervenção. Então, se o tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil, eu preciso dizer, pelo menos em uma das minhas teses, de que modo não há essa democratização? De que modo falta democracia no acesso ao cinema? Porque é justamente isso que eu vou precisar resolver ou amenizar na minha proposta de intervenção. Então, eu não posso só fazer uma redação falando do cinema no Brasil ou da importância do cinema. Eu preciso dizer de que forma as pessoas que não têm acesso a esse cinema são prejudicadas, por exemplo. Ou eu preciso dizer que parte da população, uma parcela da população, não tem acesso a esse cinema, que eu disse que é muito importante. Então, as coisas precisam aparecer de forma correlata. Eu preciso sinalizar a importância do cinema, se eu quiser, mas entendendo que existe a falta dessa democracia, que nem todo mundo tem acesso àquilo. Essa é a grande problemática que eu vou discutir no meu texto. E essas duas coisas precisam aparecer de forma correlata. Eu acho que o exemplo, assim, mais claro, talvez, para vocês, porque foi o último Enem, é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Muitas redações acabaram tangenciando o tema porque falavam somente de doenças mentais. Então, se falou muito dos motivos pelos quais as pessoas têm depressão, dos motivos pelos quais as pessoas têm ansiedade. Mas não é isso que a prova está pedindo. A prova está perguntando o seguinte. Bom, considerando as pessoas que têm depressão, considerando as pessoas que têm ansiedade, de que forma elas são tratadas socialmente. Como se vê socialmente as pessoas que possuem algum tipo de transtorno psicológico? Os transtornos psicológicos, eles são associados a quê? De forma pejorativa. A esses estigmas, né? Então, vocês tinham que correlacionar o fato de que as pessoas sofrem de algum tipo de transtorno mental e esse transtorno é visto socialmente como algo pejorativo, como algo muito ruim. Então, vocês poderiam, por exemplo, associar o estigma da loucura às doenças mentais e a loucura vindo aqui num sentido bastante pejorativo, né? Entendido como algo perigoso. Assim como foi, por exemplo, como o Foucault explica na história da loucura. Ou seja, as pessoas que possuem qualquer tipo de adoecimento mental, elas eram jogadas nos manicômios, que primeiro eram os leprosários. Então, as pessoas são colocadas à margem. Isso é um estigma. É olhar para essa população, para esse grupo social, de uma maneira pejorativa, né? Colocando essa galera à margem, entendendo, enfim, que são perigosos, enfim, que são... Não me vem nem palavras mais para dizer, porque, como vocês sabem, eu já contei aqui, eu sou psicóloga. Então, tudo que relaciona, assim, as doenças mentais e estigmas me incomoda bastante, porque a gente já está em 2021 e as pessoas ainda entendem loucura como algo muito ruim, algo muito perigoso, de forma muito estigmatizante, assim. Então, acho que esse tema foi super propício. Inclusive, em algumas redações que eu li, que estão aí disponíveis na internet, muitas pessoas acabam promovendo esse estigma na sua própria escrita. Então, ao invés de discutir o fato de que existe um senso comum que diminui, inclusive, o sofrimento do outro, né? Quando esse outro passa por algum tipo de doença mental, as pessoas acabaram promovendo certos preconceitos nas suas escritas. Então, acho que foi bem... Muitas coisas bem problemáticas que aconteceram com essa redação do Enem do ano passado. Eu trouxe alguns outros exemplos aqui para vocês, porque tem essa redação da ESPSEX, que eu acho, esse tema da ESPSEX, que eu acho maravilhosa, maravilhoso para entender os eixos temáticos. Porque, não satisfeitos, eles colocaram quatro eixos temáticos na prova. Então, dificultou um pouco a vida da gurizada. Não sei se tem alguém aqui que faz, que tenta ESPSEX, mas, para quem não conhece, a Escola Preparatória dos Cadetes do Exército. E é uma redação que tem 30 linhas, não precisa de proposta de intervenção. Na verdade, no máximo, 30, no mínimo, 25. Enfim, é uma redação bem específica, porque cada erro de gramática, por exemplo, tem um desconto de três pontos. Então, a redação vale 100, mas, na verdade, não é uma redação que vocês ganham nota, vocês perdem. Então, por exemplo, eu já tive aluno que na correção tinha menos 50. Isso é possível, porque cada erro a pessoa vai perdendo três pontos. Imaginem fazer uma redação assim. Então, se o cara tem dez erros em duas linhas, em duas linhas ele já perdeu 30 pontos de 100. E ele precisa, pelo menos, de 50 para estar ali no páreo das possibilidades de aprovação. É por isso que a pessoa pode perder muita nota, porque cada errinho, cada acento errado, enfim, são três pontos. E aí, justamente por esse motivo, as pessoas que... Por que eu estou dando esse contexto? Para vocês entenderem por que é difícil uma prova nesse modelo ter tantos eixos temáticos. Porque, justamente, em função disso, de que cada erro de gramática ou de adequação vocabular, por exemplo, alguém fala, coloca uma gíria e tal, a pessoa já perde três pontos, as pessoas tentam escrever o mínimo possível, que é 25, né? Então, escreveu 25 linhas para evitar ter tantos erros. Só que imaginem escrever uma redação com quatro eixos temáticos em 25 linhas. Porque são mais coisas que precisam ser relacionadas. Por isso que, dos últimos anos aí que eu acompanho a SpaceX, eu acho que um dos temas mais difíceis foi justamente esse de 2019. O ano passado era da ciência. Tem temas muito bons, gente, assim, muito bons mesmo. A prova da SpaceX traz temas superlegais e muito, assim, nessa vibe do Enem de trazer problemáticas sociais. Teve um ano muito legal, que eu acho que foi 2018, um ano antes desse aqui, que era para relacionar a falta de saneamento básico com o exercício da cidadania. Então, assim, se eu não tenho saneamento básico, por que eu não consigo exercer a minha cidadania? Muito legal, né? Muito bacana essas correlações que são feitas. Enfim, temas bem interessantes, mesmo se tratando da instituição exército. Mas, bom, sobre esse tema aqui, são quatro eixos temáticos. Então, o candidato dessa prova teria que falar de sustentabilidade, de imagem de empresa e de consumidor. Porque o tema é a sustentabilidade e a imagem das empresas junto aos consumidores. Ou seja, as pessoas tinham que discutir a temática da sustentabilidade, da imagem das empresas e como isso afetava os consumidores. Então, dizendo de trás para frente é, de que forma o consumidor, o cliente, né, se torna um consumidor dessa empresa em função da imagem que a empresa passa de sustentabilidade. Como que o público reage à imagem de sustentabilidade trazida por uma empresa? Então, por exemplo, a Natura que se torna uma empresa sustentável e produz não sei o que, não sei o que lá de não sei o que da Amazônia e tudo que tira da natureza devolve e tal. Essa imagem que a empresa está passando de sustentabilidade tem algum efeito no consumidor? Então, o cliente passa a comprar mais da Natura por causa disso? Deixa de comprar a Jecti para comprar a Natura? Vocês entendem? Era esse tipo de discussão que tinha que ser feita. Então, não dá só para falar o que é sustentabilidade. Ah, é a Natura pegar uma árvore e plantar 10. Não é só isso. Precisa dizer de que modo isso cria uma imagem para a empresa e essa imagem chega no consumidor. Faz sentido, gente, isso tudo? Olha o caminho que a segurizada teve que fazer para construir essa redação em 25 linhas. Então, tinha que trazer todos esses eixos temáticos correlacionados. Eu tenho que falar de uma empresa que passa uma imagem de sustentabilidade, porque, entendo assim, a prova não está falando empresa sustentável. Ela está falando que essa empresa sustentável, ela cria uma imagem para o consumidor. Ou seja, ela precisa se propagandear. A empresa precisa mostrar, passar sufoco mesmo, coitado. Precisa se mostrar sustentável para que isso tenha impacto no consumidor. Para que esse consumidor passe a querer aquilo que é produzido de forma sustentável por essa empresa. Bastante coisa, né? Pois é. Coitada. Eu trabalhava com turma de SPCEX antes da pandemia. E era assim, uma turma de 100, né? 100, 120 pessoas. E esse ano aí de 2019 foi um... Acho que foi o ano que eu mais vi o pessoal voltar da prova desesperado. Porque foi uma prova difícil de conseguir correlacionar isso tudo em 25 linhas. O ano do saneamento básico, que é esse que eu estou falando para vocês, já deu um aperto para eles. Mas essa aqui, eu acho que ainda é das últimas, foi a mais difícil. E o ano passado foi a da ciência, então foi mais tranquilo. Um ano antes tinha sido a reinserção das pessoas que estavam, né? Em situação de cárcere, apenadas, né? Como que o presidiário vai ser reinserido, formas de reinserção, como é possível de fazer essa reinserção. Então, pensando em eixos temáticos, não foram provas difíceis. Porque era mais objetivo, assim, bom, tem que falar disso aqui. De ciência, de reinserção das pessoas apenadas, né? Agora, sustentabilidade, imagem, empresa e consumidor, mais difícil. E essa do saneamento básico também, né? Relacionar o saneamento básico à cidadania, também exigia um pouco mais, porque precisava fazer essa correlação. Então, não é que eu falar da falta de saneamento básico, o que acontece com as pessoas que não têm saneamento básico. Eu tenho que dizer como que eu não garantir, né? O Estado não garantir esse saneamento básico, e de certa forma, não garantir o exercício da cidadania. Entendem? Isso precisa estar correlacionado, porque é o tema da prova. E lá na SPCEX tem algo que não é o tangenciamento do tema, como tem no Enem. Lá tem uma coisa que se chama tema. E aí, o pessoal tira uma nota do tema. Então, sei lá, vale 40 o tema. Se essas coisas não estão correlacionadas, eles podem tirar uma nota super baixa, tipo 5. E aí, poxa, de 40 tirar 5, então tem que correlacionar isso muito bem, trazer referências, para poder tirar no mínimo 30, e aí caso, enfim, vá mal na gramática, não seja tão impactado. Por isso que os eixos temáticos, como eu dizia para vocês no início da aula, talvez seja uma das coisas mais fundamentais, assim, para a construção do projeto de texto de vocês. Porque se vocês constroem um projeto de texto em que essas coisas não estão relacionadas, bom, aí você já tem falha no projeto, e isso vai afetar, obviamente, o restante do texto. Esses dois temas, eles não são do Enem, na verdade, são temas do meu material esse ano do grupo, e eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco, em função dessa correlação. Então, o crescimento de cirurgias plásticas no Brasil, em função dos filtros das redes sociais. Esse é um tema, também de correlação, e que, eu acho que foi um dos temas que o pessoal achou mais difícil no grupo esse ano, por enquanto, porque existe, né, esse dado de que as cirurgias plásticas estão crescendo em função dos filtros das redes sociais. O que que era preciso trazer no argumento? Não é o fato de que as pessoas, hoje em dia, elas querem fazer mais cirurgia, mas porque elas fazem mais cirurgia plástica com um objetivo específico, que é ficar com o rosto muito parecido com aquele que a gente fica quando usa um filtro na rede social. Então, o grande desafio do estudante nesse tema é conseguir mostrar de que forma os filtros das redes sociais, tipo Instagram, Snapchat, que eu nem sei se existe mais, nunca tive, nem sei como é que funcionou, mas Instagram, né, como que esses filtros, eles produzem esse crescimento de cirurgia plástica? Por que que as pessoas querem fazer cirurgia plástica depois de tirarem fotos com os filtros das redes sociais? Conseguem entender essa relação? Então, assim, isso fala de uma série de circunstâncias, né, de baixa autoestima, né, de, enfim, de criar uma ficção sobre a internet, como se aquilo que a gente vê na internet fosse a realidade, de não nos sentirmos bonitos o suficiente fora dos filtros das redes. E isso tudo vai promovendo, né, uma insegurança, um adoecimento a ponto de que, bom, eu quero ficar com o rosto igual esse aqui da selfie. E já que a gente tá falando de filtro de redes sociais, também tem que levar em consideração que a cirurgia plástica ser feita não é uma cirurgia, por exemplo, merna, na barriga, no braço, mas é uma cirurgia no rosto, porque a gente tá falando de filtro, então é uma cirurgia que vai me deixar com o rosto muito parecido com aquele que eu uso na hora de tirar minha selfie. Essa discussão toda tem que estar no texto de vocês, nas teses, porque, afinal de contas, eu tenho dois eixos temáticos. cirurgias plásticas que crescem, mas elas crescem por um motivo, que é o uso dos filtros das redes, por um dispositivo, né. Entenderam esse tema, queridos? Faz sentido aí pra vocês? O outro é mais fácil, né, porque é o ensino de música na educação infantil. Por que que eu quis trazer esse, apesar dele ser mais fácil? Porque também, mesmo que seja fácil, é importante de reconhecer que a gente tá falando de dois eixos temáticos. Então, não adianta, por exemplo, vocês escreverem uma redação falando do quanto a música é importante, ou de como é preciso ensinar música pros adultos. Não, a gente tá falando de educação infantil. Então, o tema da prova pede que vocês discutam qual é a importância da música para as crianças. E não é para qualquer criança, porque eu não tô falando de anos iniciais. Aqui eu tô falando de educação infantil, ou seja, de crianças de até cinco anos. Então, qual é o efeito que a música tem na vida das crianças de até cinco anos, que é importante que essa habilidade se transforme em disciplina e seja ensinada na educação infantil. Então, como eu disse, é um tema mais fácil, mas precisa ter essa atenção de que, afinal de contas, nós estamos falando de um grupo específico, um público-alvo. Pensem sempre no público-alvo, porque ele é importante também para a construção da proposta de intervenção de vocês. Então, aqui, nos consumidores da SpaceX, esse é o público-alvo, é quem consome produto de empresa sustentável em função dessa imagem que a empresa passa. Aqui nas cirurgias plásticas, os filtros das redes, os textos de apoio indicam muito mulheres e mulheres jovens, adolescentes, que querem fazer esse tipo de procedimento. Então, eu tô falando desse público-alvo específico. Música na educação infantil, eu tô falando de crianças de até cinco anos. Esse público-alvo é importante para eu conseguir trazer para o meu eixo temático a minha discussão. O uso do repertório, queridos, o que ele tem a ver com o eixo temático? Ele é fundamental porque vocês precisam considerar os eixos temáticos na hora de fazer a escolha do repertório. Porque o repertório sociocultural de vocês, ele tem algumas formas de avaliação. Uma delas é se ele é pertinente ao tema. Então, por exemplo, esse também não é um tema de Enem, mas é um tema da minha apostila, que é consequências do analfabetismo funcional para os trabalhadores brasileiros. Eu tenho aqui dois eixos temáticos. Eu tenho analfabetismo funcional e eu tenho os trabalhadores. Então, eu não posso só falar de analfabetismo funcional. Eu tenho que falar de que forma isso impacta quem está no mercado de trabalho. Eu preciso correlacionar essas coisas. Então, eu não posso, por exemplo, trazer no meu repertório um público que seja analfabetismo, analfabeto funcional, mas que não esteja trabalhando. Como que as pessoas que são analfabetas funcionais e estão no mercado de trabalho, elas são prejudicadas? Que tipo de situação acontece com elas? De que forma elas são atravessadas? Eu tenho que falar desse público que está no mercado de trabalho, desse público que conseguiu chegar lá. Como que ele está sendo prejudicado? De que forma ele está sendo impactado? E aí, eu trouxe aqui para vocês um exemplo que eu acho, um outro exemplo para a gente percorrer esse caminho de como construir essa ideia. Esse é um tema que eu gosto muito. Ele também é meu, não é do Enem. Vou mandar essa ideia, vou mandá-la para o Enem. Peço, não quero botar esse tema no Enem desse ano. Mas ele está na pochinha de outros, eu gosto bastante, que é a desigualdade de gênero na batalha contra o câncer. Por que eu gosto muito desse tema? Porque as pessoas pouco falam sobre isso, as pessoas da sociedade, não é só vocês que vão fazer Enem. E isso é uma das coisas, assim, que dentro do contexto de vivenciar um câncer, é uma das coisas que mais atravessa as mulheres, que é o abandono. Abandono dos seus parceiros no momento em que se descobre uma doença como o câncer, né? E muitas das pessoas, das mulheres, que adquirem, adquirem é horrível de dizer adquirir, mas que acabam vivenciando episódios depressivos, quando se descobrem com câncer, muitas delas foram abandonadas, sofreram algum tipo de abandono ou afetivo, ou um abandono literal dos seus parceiros. Então, aqui, né, nessa prova, vocês tinham que pensar exatamente isso que eu trago como inquietação. De que forma as mulheres vivem o câncer que a diferencia dos homens? Ou seja, como que as mulheres são atravessadas pelo câncer de uma maneira que os homens não são? E aí, a gente tem dados, e nos textos de apoio se trazia isso, de, sei lá, eu, quantos por cento de mulheres que descobrem um câncer de mama e que são abandonadas pelos parceiros. Ou de mulheres que, após a retirada da mama, acabam sendo traídas pelos seus parceiros. Então, coisas, por exemplo, que não atravessam os homens, mas que atravessam as mulheres. Ou seja, a gente está falando aqui de dois eixos temáticos. A gente está falando da desigualdade de gênero, de que maneira homens e mulheres são atravessados de maneiras diferentes por aquela situação. E a situação específica, o contexto específico é a vivência do câncer, que pode ser justamente na descoberta da doença ou no tratamento, né, porque câncer não é uma doença que vai ser tratada de um dia para o outro. Então, é algo que leva muito tempo. E, muitas vezes, nesse tratamento de anos, as pessoas acabam sendo, as mulheres acabam sendo abandonadas pelos seus parceiros. As que não podem ter filhos por causa de doença, é verdade. Isso também é uma forma de abandono. Nesse caso específico, teria que relacionar a questão do câncer, mas tem toda razão. Também é uma forma, por exemplo, de um atravessamento de gênero, né, porque é mais comum que mulheres inférteis sejam abandonadas pelos seus parceiros do que homens que são inférteis sejam abandonados pelas suas parceiras. Então, considerando, né, esses dois eixos temáticos que a gente tem e que eles precisam aparecer de maneira correlata, a gente precisa encontrar um repertório sociocultural que traga isso. Então, eu não posso, por exemplo, falar só de uma pessoa, um homem com câncer, porque aqui eu estou falando de desigualdade de gênero e o tema que é que vocês entendam como que as mulheres são atravessadas pelo câncer de forma que os homens não são. Então, eu preciso achar, e aí eu trouxe aqui personagem, porque eu gosto bastante de incentivá-los a usar a ficção na redação, uma personagem que foi abandonada pelo companheiro em função de doença. Não sei se vocês lembram aí de cabeça, se vocês conseguem visualizar esse exemplo, mas joguei aqui, né, caso alguém lembrasse. Ou seja, a escolha do meu repertório, ela precisa estar dentro dos eixos temáticos que a prova me propõe. Então, não me adianta falar de um homem com câncer, porque não vai fazer sentido para o meu tema. A não ser que eu diga que eu fale desse homem com câncer lá na introdução e diga, né, que ele foi completamente assistido e acompanhado pela sua esposa. E na hora que eu for fazer a analogia com o tema, eu diga, infelizmente, né, fora da ficção, as mulheres brasileiras, ou infelizmente, o contrário não acontece com as mulheres brasileiras, visto que são abandonadas pelos seus parceiros. Entendem? Assim, se vocês não conseguirem achar uma personagem que está exatamente dentro daquilo que a prova propõe, que é uma mulher sendo abandonada pelo seu parceiro em função da descoberta do câncer, vocês podem pegar um exemplo que seja completamente o contrário, de repente, uma mulher sendo assistida pelo seu companheiro, sendo apoiada pelo seu companheiro, e dizer que, infelizmente, fora da ficção, né, na realidade do contexto do Brasil, isso não ocorre. Estou falando de introdução, tá, queridos? Pensando na introdução, faz sentido isso para vocês? Então, vocês podem pegar tanto uma coisa que seja exatamente aquilo que o tema propôs, se vocês acharem, ou pegar uma coisa inversa e dizer, ó, isso aqui legal, lá na ficção existe, porém, a nossa realidade é completamente aleatória, completamente o contrário. Eu não consigo lembrar agora, na verdade, de um exemplo de abandono, mas pensando em situação de câncer e de doença, né, para quem, é que vocês são jovens, provavelmente, mas eu que sou velhinha, eu tive uma adolescência pautada em Nicolás Sparks, acho que todos os livros do Nicolás Sparks, ou boa parte, é de gente sofrendo e tendo doença, e se abandonando, e sei lá o quê. Então, certamente, lá na bibliografia do Nicolás Sparks, a gente vai achar, com certeza, alguém em situação de câncer aqui, que ou foi abandonado, ou foi acompanhado pelos seus parceiros, eu acho que tem alguma situação, mas agora não me lembro de cabeça, e aí dá para usar na introdução, nesse sentido de, bom, esse personagem aqui teve o apoio, porém a realidade do Brasil não é bem por aí, tá, então acho que é uma dica, caso vocês não acham um repertório que seja exatamente aquilo, mas pensem que tem que estar dentro do escopo temático, então, se eu achar uma personagem abandonada pelo companheiro, vai estar dentro do escopo temático? Sim, que é exatamente isso, que esses dois eixos temáticos estão sugerindo para nós, se eu achar, por exemplo, uma mulher que foi acompanhada pelo seu parceiro, vai estar dentro do eixo temático, porque eu vou trazer essa personagem para dizer que a realidade não é bem por aí, então eu vou trazer uma personagem que foi apoiada para dizer que fora da ficção existe o abandono, existe o contrário, o inverso. E aí, nos minutinhos finais, eu quero trazer para vocês, então, de que forma que vocês seriam descontados da redação do Enem se vocês não falarem dos dois eixos temáticos propostos pela prova. Em primeiro lugar, tangenciamento do tema, por exemplo, se vocês falarem, fizerem um texto apenas sobre, deixa eu pegar aqueles que tem vários exemplos aqui, vamos pegar alguns, apenas sobre as doenças mentais, como eu falava, que aconteceu bastante. É tangenciamento, porque esse estudante não deu conta dos dois eixos temáticos, ele não deu conta de entender os temas, os eixos de forma relacionada, que é isso que o tema pede. Então, se eu falo só de doenças mentais, eu tangenciei. Se eu falo só de estigma, eu tangenciei. Se eu falar só de câncer, eu tangenciei. Se eu falar só de desigualdade de gênero, eu tangenciei. Eu tenho que relacionar essas duas coisas, senão é tangenciamento. Então, a minha dica, né, que eu coloco aqui para vocês é sempre utilizem as palavras-chave do tema. Sempre. O que que eu utilizar as palavras-chave do tema? Se eu tenho desigualdade de gênero, câncer, vocês têm que trazer essas palavras-chave na apresentação do tema de vocês e depois nas teses. Então, já na apresentação do tema, eu vou falar de uma desigualdade de gênero para quem vivencia o câncer, no tratamento do câncer, na batalha contra o câncer, o que vocês quiserem usar. Mas desigualdade de gênero e câncer precisa ficar muito claro desde a introdução. E aí, na tese 1, vocês vão trazer, obviamente, coisas que estejam relacionadas a essas palavras-chave. Vocês não precisam ficar repetindo. mas na introdução é fundamental, se vocês quiserem até repetir e não usar sinônimo, pode trazer desigualdade de gênero e câncer. É esse aqui que a gente falava da galera, né, Opa! Da SPCEX. Sustentabilidade, imagem, empresa, consumidor. Isso tudo é palavra-chave, isso tudo precisa aparecer no texto de vocês. Crescimento de cirurgia plástica, filtro de rede social, música e educação infantil. Essas são as palavras-chave. As palavras-chave são aquelas que delimitam o eixo temático para vocês. Então, vocês precisam trazê-las para dentro do texto, especialmente desde a introdução, para que fique claro para esse corretor que vocês estão discutindo as teses dentro de um eixo temático, tá? Que vocês não estão tangenciando o tema, porque vocês nem só falaram só de uma coisa, nem só falaram da outra, vocês falaram das duas, mas de forma relacionada, porque também não adianta, queridos, vocês falarem, por exemplo, só de estigma no D1 e só de doença mental no D2. Vocês têm que falar de um estigma relacionado a uma doença mental. Vocês têm que falar de uma doença mental relacionada a um estigma. Vocês não podem fazer, por exemplo, uma tese 1 explicando o que é estigma na tese 2 explicando o que é doença mental, porque daí a redação de vocês não tem projeto de texto nenhum. Vocês têm que falar dessas coisas de forma correlacionada, tá? pode colocar as palavras-chave em algum parágrafo. Como você precisa apresentar o tema, elas precisam aparecer na apresentação, só que não necessariamente precisa aparecer como está aqui, né? Você pode usar sinônimos, se você quiseres, por exemplo, essa da manipulação dos usuários, não sei o que, dos dados, que é um tema gigante, né? Você poderia, por exemplo, na apresentação do teu tema, ao invés de falar controle de dados na internet, falar em algoritmos, usar sinônimos, é possível. Isso ocorre nas palavras-chave também, tá? Pode ser, não tem problema, mas isso tem que ficar claro, por exemplo, desde a tua introdução. E aí depois, é claro, as tuas teses vão estar relacionadas a isso. Então, por exemplo, na tua introdução, você teria que falar da manipulação do comportamento em função desses algoritmos. Então, posso até usar sinônimo, mas eu tenho que estar dentro desse eixo temático, eu tenho que ter essas palavras-chave. Slow Burn, que trata da trajetória da mulher durante o câncer. Que legal, Ellen, não conhecia, obrigada pela dica. Já fica a dica aí, pessoal, uma hora que vocês quiserem escrever esse tema, aí já fica a sugestão que a Ellen trouxe para nós, não conheço, que bacana, que legal. E certamente tem esse atravessamento de gênero que a gente comentava aqui, né, assim, de que forma, então, as mulheres vivenciam isso. Vocês fizeram essa redação que na minha última aula eu indiquei para vocês, que era desigualdade de gênero no trânsito. Lembram que eu falava para vocês, assim, façam muito esse exercício de como que as mulheres são tratadas no trânsito de uma maneira que um homem não seria. Eu acho que essa é uma implicação importante quando a gente está falando de desigualdade de gênero, porque é aí que a gente quer chegar. De que forma que essas relações se dão na sociedade de maneira desigual. Então, tem um peso diferente para o homem e para a mulher. Isso é uma desigualdade de gênero, é aí que a gente tem que chegar. Falei muito rápido, queridos, ou deu para pegar? Deixa eu voltar aqui para o... Vocês têm dúvidas? Acho que eu acabei correndo um pouco no final, achei que não ia dar tempo, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. Deu para entender os eixos temáticos? Outra coisa que é importante, que eu acabei não colocando nos slides, mas que eu quero comentar com vocês, é o seguinte, como funciona a escolha de temas do Enem? A escolha do tema se dá em relação às pastas dos ministérios, né? Porque, assim, se a gente está falando de problemas sociais, esses problemas sociais, eles são divididos na sociedade, cada ministério é responsável por alguma coisa. Então, por exemplo, vamos pegar esses últimos aqui que eu trouxe para vocês. A gente está falando de cultura, em relação à intolerância religiosa, porque entra, né, no critério da religião. Então, seria cultura, uma pasta do antigo, Ministério da Cultura, que agora virou a Secretaria Especial da Cultura. Não sei se vocês sabem, mas isso é importante de lembrar para o Enem, né? O Ministério da Cultura não é mais, agora é a Secretaria Especial da Cultura, que é uma pasta do Ministério do Turismo. A formação educacional de surdos, então, seria a critério do Ministério da Educação, o Ministério da Segurança, o Ministério da Cultura, ou Secretaria Especial da Cultura, o Ministério da Saúde. Então, pensem, assim, que cada um dos temas, eles estão relacionados ao Ministério, a uma das pastas dos Ministérios. Isso é importante também para a gente entender que tipo de tema vem esse ano. Provavelmente, sobre saúde, não vai cair, porque já caiu no ano passado, né? Vejam que o ano anterior foi cultura, o ano anterior, segurança, o ano anterior, educação. Então, esse ano, esse último ano, saúde, provavelmente não vai vir saúde agora, né? Por padrão de Enem, esses temas, essas pastas não se repetem. Então, talvez, venha algo relacionado à educação, porque a última vez que veio a educação foi 2017. Então, é importante para vocês pensarem. No caso da conclusão, retoma o teu argumento às suas partes mais importantes. Na conclusão do Enem, na verdade, tu vai propor uma ação para resolver o problema. O teu problema é o teu argumento. Então, por exemplo, se tu me traz que é ruim essa manipulação porque daí faz o consumidor fazer compras que ele não gostaria, enfim, o que tu vai retomar na conclusão? O teu problema vai aparecer como objetivo, percebe? Porque daí tu vai me dizer assim, de que forma que eu vou fazer com que esse usuário não seja manipulado e não gaste aquilo que ele não tem para gastar? Como que eu vou fazer a Bruna parar de comprar livro na Amazon se ela não pode mais comprar? Mas tá vendo cada vez que abre um Instagram lá a propagandinha que já saiu uma nova edição da Branca de Neve ela tem que comprar. Como que eu vou fazer? Eu vou lançar mão do quê? Então, tu tem que trazer na tua proposta de intervenção isso como objetivo. Meu objetivo é fazer com que seja amenizado o impacto desse controle do comportamento dos usuários. E aí tu vai retomar o teu argumento no teu objetivo porque daí tu precisa construir uma ação em cima disso. Aí tu vai pensar num ministério ou enfim não precisa ser ministério, né? Eu tô com ministério na cabeça. Mas tu vai pensar num órgão federal que vai construir um determinado tipo de aplicativo e esse aplicativo vai ajudar nessa manipulação que tem, enfim. Ajudar a não manipular no caso. Não sei se ficou confuso ou deu pra entender. Mas na redação do Enem tu não vai só dizer de novo aquilo que tu falou já no teu texto. Vai ter que arranjar meios de resolver esse problema, né? Então, é uma dica legal assim que eu dou pra vocês. Pensem que os problemas que vocês vão apresentar no texto eles têm que voltar pra redação de vocês como objetivo. No sentido de que se eu tô dizendo que a intolerância religiosa ela tá associada imediatamente ao racismo o meu objetivo é com combater ou amenizar o racismo que está relacionado à intolerância religiosa.